Se beber, hoje por ser a minha única opção Dá por um curativo no meu coração Até te esqueceri um beijo Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do caramba hoje tá tão vazio Até me deu saudade do seu balbo E quando eu me chamava de amor Despeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração segurou em cima de ti Mas foi só te ver Caiu a ficha de quando eu te quero Que recaí, não tô falando sério Parei, pensei Me segurei, olha de novo na extra que é zero Caiu a ficha de quando eu te quero Que recaí, não tô falando sério Parei, pensei Me segurei, olha de novo na extra que é zero Nossa prefeita Neta Santos Se beber, hoje por ser a minha única opção Dá por um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho Pensei, não me segurei Olha de novo na extra que é zero Caiu a ficha de quando eu te quero Que recaí, não tô falando sério Parei, pensei Me segurei, olha de novo na extra que é zero Caiu a ficha de quando eu te quero Que recaí, não tô falando sério Parei, pensei Me segurei, não me segurei Caiu a ficha de quando eu te quero Caiu a ficha de quando eu te quero Que recaí, não tô falando sério Parei, pensei Me segurei, não me segurei Olhou de novo na extra que é zero E quem gostou pode fazer barulho que a gente gosta Nossa prefeita Neta Santos Mais uma vez, muito obrigada pelo convite